Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga em um 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática num jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. Começam as emoções deste jogo. Luiz Adriano Zé Rafael Melo Fez o lançamento para frente Mandou ela para frente Gomes Diogo Barbosa Bruno Henrique Marcos Rocha Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Scarpa Tentou a mentira de bola Agora é a vez de Scarpa Luiz Adriano Pegou mal demais A boa e a má notícia A boa e a má notícia A boa e a má notícia A boa e a boa conseguiu dominar a bola A má notícia é que aconteceu isso aí Meteu um bico nela lá para frente Ele mandou a bola para frente O time conseguiu o contra-ataque Zé Rafael Luiz Adriano Vem o passe Diogo Barbosa Passou por trás da defesa e recebeu a bola Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Muito bem a defesa Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo E o time E o time parte em contra-ataque Deu ali um toque providencial na bola Chutão para frente Ele chegou por ali para limpar o lance O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço Mas acabou perdendo a bola Gomes Mandou a bola para o ataque A metida de bola A defesa tira o perigo dali Escarpa Bola enfiada Zé Rafael Opa Que beleza Contra-atacar não é crime não É uma bela estratégia Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada Gomes Recebe Luiz Adriano Claudinho Procurou alguém ali na frente E lá vem ela Essa ele nunca deixaria passar Fim do primeiro tempo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance para a diversão Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol Zero a zero Vamos para o jogo O Palmeiras Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o título Só esse pequeno detalhe Mas está jogando direito Jogou na frente Para ver o que dá Jogou a bola lá para frente Mandou dali mesmo Péssima finalização Perdeu a oportunidade Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Diogo Barbosa Diogo Barbosa Bruno Henrique Lançou para frente Chegou bem Recuperou a bola Que bela entrada Emilton Desarme precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Claudinho Voltou para o jogo Bruno Henrique Meteu a bola para frente Foi bem no lance Fez o corte Bola lançada para o ataque A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Zé Rafael Meteu pelo alto Temos alterações aqui E dos dois lados Quase nenhuma chance de gol Que fase As defesas estão mandando na partida É sempre um prazer acompanhar O jogo com você Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara Preparou a dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol Para ter essa dancinha E ele consegue o desarme Agora é a vez de Bruno Henrique Ele consegue afastar a bola Na hora certa William Lucas Lima Como perde chance Esse time, Milton Se estivesse um pouquinho Mais inspirado Já estariam na frente Do placar Diogo Barbosa Diogo Barbosa Vai mandar a bola Direto para o ataque O tempo está acabando Eles perderam uma grande chance Invadiu a área Para tentar o chute Olha o lançamento Vai tentar ligar o ataque Assim fica mais difícil Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Para trazer sangue novo Do banco Correta alteração O cara estava Um peso morto em campo Tinha mais a que sair Afastou o perigo Afastou o perigo Lançamento por entre a defesa Deu um chutão para frente E ele tenta afastar o perigo Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Só o goleiro e os zagueiros Estão felizes com o 0x0 Que acompanhamos aqui hoje Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar, Mauro? Dá para dizer que o empate Foi a boa notícia A péssima notícia Foi o futebol Está encerrada a cobertura Desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Bet E aos telespectadores Que nos assistiram aí em casa Até a próxima Foi um prazer, Milton Um grande abraço a todos